Domingo 29 de setembro de 2024 Olá! Este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de dezembro, estamos estudando temas do Evangelho de João. O assunto desta primeira semana, sinais que apontam o caminho. E o tema para hoje, o casamento em Caná. A família humana começou com um casamento e Jesus iniciou seu ministério público numa festa de casamento. Quando os discípulos viram Jesus realizando o milagre da transformação da água em vinho, isso ofereceu a eles evidências em favor da decisão de segui-lo. Afinal, como esse sinal tão poderoso não apontaria para Jesus como alguém enviado de Deus? Os discípulos provavelmente ainda não estivessem prontos naquele momento para entenderem que Jesus é Deus. Moisés era o líder dos israelitas e tirou Israel do Egito por meio de inúmeros sinais e maravilhas. Está em Deuteronômio 6, 22 e Deuteronômio 26, 8. Deus o usou para libertar Israel dos egípcios. Ele era, em certo sentido, o salvador do povo. Deus profetizou por meio de Moisés que enviaria um profeta semelhante a ele e pediu a Israel que o ouvisse. Deuteronômio 18, 15. Mateus 17, 5 e Atos 7, 37. Esse profeta era Jesus e em João capítulo 2 ele fez o primeiro sinal que apontava para a libertação de Israel do Egito. O rio Nilo era um recurso essencial para os egípcios que o consideravam uma divindade. Uma das pragas do Êxodo foi dirigida ao rio. Suas águas foram transformadas em sangue. Em Caná, Jesus realizou um milagre semelhante. Mas em vez de transformar a água em sangue, transformou-a em vinho. A água veio de seis potes de pedra que eram usados para purificação em rituais judaicos, ligando o milagre ainda mais aos temas bíblicos da salvação. Ao narrar a transformação da água em vinho e assim referir-se ao Êxodo, João estava apontando para Jesus como nosso libertador. O que o anfitrião da festa achou do vinho não fermentado que Jesus ofereceu? Ele ficou realmente surpreso com a qualidade da bebida e sem saber do milagre que Jesus havia realizado, pensou que haviam guardado o melhor vinho para o final. Estudando o original, é impossível saber que tipo de vinho era, uma vez que o termo grego oinos é usado tanto para o suco de uva fresco quanto para o vinho fermentado. Todavia, usando a lógica, é possível afirmar que era vinho sem fermento. O que a Bíblia proíbe em relação ao vinho? A Bíblia proíbe a embriaguez. O milagre não foi no início da festa? Quer dizer que as pessoas já haviam bebido bastante? Jesus jamais ofereceria uma bebida para embriagar as pessoas? Uma vez que Jesus é a própria palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Concluo o tema de hoje com um pensamento do livro O Desejado de Todas as Nações, que está na página 149 e diz O vinho provido por Cristo para a festa e o que ele deu aos discípulos como símbolo de seu sangue era o puro suco da uva. A esse se refere o profeta Isaías quando fala do novo vinho num cacho e diz Não o desperdices, pois há bênção nele. Isaías 65, verso 8 E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir, e disse Jesus Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, João 5, 39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.